Por que que cê tá me cobrando? Que eu me lembro a gente terminou Você que me pediu um tempo Nesse tempo sua vez passou Mas eu fiquei tentando entender Entender o porquê que você quis pensar Chorei por você, mas eu recuperei E agora me diz como é que cê tá Agora tá chorando e se lamentando E tá sentindo falta até dos meus defeitos Bem feito, bem feito, bem feito Agora tá chorando e se lamentando E percebeu que já não tem mais jeito Bem feito, me fazer de besta foi o seu defeito É Matheus Lima pra você E eu fiquei tentando entender Entender o porquê que você quis pensar Chorei por você, mas me recuperei E agora me diz como é que cê tá Agora tá chorando e se lamentando E tá sentindo falta até dos meus defeitos Bem feito, bem feito, bem feito Agora tá chorando e se lamentando Agora tá chorando e se lamentando E percebeu que já não tem mais jeito Bem feito, me fazer de besta foi o seu defeito Agora tá chorando e se lamentando Tá sentindo falta até dos meus defeitos Bem feito, bem feito, bem feito Agora tá chorando e se lamentando E não tem mais jeito Bem feito, me fazer de besta foi o seu defeito Bem feito, bem feito, bem feito